Olá minha intro, olá, olá, olá E aí galera do meu canal, pois é, beleza? Como é que tá vocês? É, eu também estou bem Bom, a primeira coisa que eu quero detalhar antes de começar esse jogo e dar é assim Vocês já viram que a minha voz tá diferente É, a minha voz tá diferente, de fato Porque isso aqui vai ser um episódio especial Pra poder completar, fechar o episódio número 39 Pra gente passar por 40 e fazer a nova intro logo Então esse aqui vai ser um episódio especial E é só isso mesmo Segundo porque também, tipo, são 1h19 da manhã Eu não, eu, geralmente quando eu gravo vídeo Eu faço de tarde, eu gravo vídeo de tarde Porque é menos problema, mas hoje Eu vou estar gravando agora de madrugada Então eu não vou poder fazer um discando E por esse motivo que Não é só por esse motivo, né, mas É pra deixar, vamos ver como é que vai acontecer Que eu jogue nada se eu deixar minha voz dessa forma Não é mesmo? Então vamos Esse episódio especial E nada, nada mais, nada menos que Com esse emulador de Mega Drive Que faz tempo que vocês não veem no meu canal, não é mesmo? A última vez que esse emulador apareceu no meu canal, velho Foi quando eu joguei Peck Attack, se eu não me engano Faz muito tempo que esse emulador não aparece no meu canal De verdade Mas bem, estamos aqui então no Joguinho da R$39 Com ele de novo E a gente vai jogar um joguinho muito engraçado Que, cara, eu acho que a gente vai descolar Muitas risadas juntos aqui Assim, espero Esse jogo é super voleibol Vejam só que joguinho interessante Eu pretendo fazer um joguinho da R$39 não muito grande, entendeu? Mas vamos ver no que que dá, vamos dar risada Meu Deus do céu Um jogo assim, pô, pô Assim, que não, quando a Mitsubishi Baneha, Yabuza, Mitsubashi Amarra, Honda Puta que pariu Agora onde é que vai aqui, velho? Porra, eu não me lembrava disso aqui Ser japonês, coreano Não sei Tá, vamos um jogador, né? Eu acho que é Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ah, aqui é pra escolher o time What the fuck, velho? Vamos de... Vamos de ruê, ruê, ruê Partiu Vamos lá, hein? BR contra... Contra russa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem saca? Eu, né? Ah tá, beleza Que o cara do brasileiro vai ter esse nome A gente pega e saca aqui assim Ué, mas... Lá vem, hein? Lá vem Nossa senhora Ele levanta a bola aqui Meu Deus, ele defendeu Ai, que que é isso? Ele jogou fora Vamos lá Vamos sacar por cima Tá bom Meu Deus, ele defendeu O que? O que? O que? O que? O que que é isso? Porra, velho? Esses caras tem mão de titânia, velho? Qual a velocidade dessa bola? Ah não, pera aí Vou sacar por... Porra Vou sacar por baixo Meu Deus, eles vão me enganar Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que que? Eu sou uma angola Eu fiz foto É, né? Fazer o que? A vida é... Meu Deus, lá vem Nossa, que que é isso? Joga direto também? Aham Meu Deus Bloca, bloca, bloca Bloca de novo Olha como você tá Que pessoal do alto Mano Que mão é essa? Na moral Ah Levanta, levanta, levanta Corta, corta Parece que o mundo dá a volta, não é mesmo? Vamos lá Você tem um problema na cabeça, velho? Achei tá a manga aqui Que bagulho vai ser louco Ai, meu Deus Aham Parece que você me contava com a minha astúcia, não é mesmo? Aparentemente eu estou sendo muito bom nesse jogo pra esses oponentes, não é mesmo? Por baixo Sai que é por baixo, meu Deus Lá vem, lá vem, lá vem Primeiro bloqueio Segundo bloqueio Defesa Mano Que que... Mano, a namorada desses caras deve sofrer Meu Deus, meu Deus, meu Deus Mas como assim, cara? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá Aham Parece que a defesa Do lopo Cortão Filha da puta Tá rocona? Se, 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 se Tá chapadona De novo Calma aí, calma aí Ai meu Deus, ai meu Deus Levanta o boquinho Ai meu Deus Eu caí no conto do vigário Não é possível Vai lá, ô pingue-pongue Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Filho, o que que você tava fazendo lá atrás? Aê, acabou o primeiro set A gente apanhou o peijo Mas vamos de novo Porque é o mundo da volta Mas, mas E eu? Meu Deus, lá vem essa mão de titânio Que que é isso, moleque? Ah, mas isso aqui foi pró, hein? Time de você joga 10 Meu Deus, que jogador é o que aí, velho? Saca por baixo, please Como é que isso aqui é por baixo? Calma aí, calma aí Levanta o bloco Beleza Levanta o... Que que é isso, que que é isso? Mano, o cara vem lá da... Da... É... O cara vem lá da arte Oh meu Deus, a minha bola Louco, meu Corta, corta, corta Ô Songomungo Você tem que ir um pouco mais pra frente O Shang Tsung ali tá conseguindo, viu? Para de sacar, filho Ai! Aham, parece que você não contava com a minha sucia Não é mesmo? Pegadinha no ar, né? Levanta o bloco, levanta o bloco Lá vem, lá vem, lá vem Isso, os caras estão no braço, velho Não é possível, os caras... Os caras já estão no Red Bull no braço, velho Como é que pôr de uma coisa... Não, esse saque não Para com isso Para! Dá esse saque Que loucura, meu Oh meu Deus Ah, joguei direto Eu não sei fazer outro comando no jogo, tá ligado? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Mano, o nosso campo tá afundando ali, velho Eu tô vendo que a gente tá afundando devagar ali, velho Ai meu Deus do céu Que que é isso? Como é que faz outras jogadas? Outras jogadas muito boas Eita porra! Ah, então é assim que vocês dão esses cortes, não é mesmo? Beleza, 10 a 14 Só que por baixo Finalmente eu achei Acabou a luz Brinks na verdade eu sou amendo de pau Uri, uri, uri Bloquei, bloquei Seus inútil Vocês não sabem porquê Vamos lá, né? Ai meu Deus, lá vem, lá vem Se aproxima Que? Mas... Que? Eu não entendo Eu não entendo uma coisa dessa Como pode acontecer uma coisa dessa comigo? Vamos lá Acho que nem que elas clõem Exploem, ploem Pingue, pongue, mito Aham Peraí, peraí Super mega Ultra Ai, não vai pra eu Tá maluco, velho Ah não, peraí Agora vou Não, não Eu tô caído ali Levanta, cara Meu Deus, tá tudo bem Que que é? Mataram, meu carinha Meu boneco morreu ali Você tá de zoa Cara, tá onde é? Ai meu Deus, calma Tô ajeitando o cabelo Ah, seu trouxa Cadê o meu maluco ali detrás? Cadê, velho? Ué, o cara Subiu Oh, meu Deus Tropecei ali É só um tropeçãozinho Eu tô bem Tô legal Finalmente um saque diferente Aham Como é que faz? Como é que faz? Eita, porra Meu Deus, bloqueio Se prepara Para de me gravar Eu preciso saber os outros comandos nesse jogo, velho Olha que Mega Drive nem tem tanto botão Que que é isso? Que que é isso? Aham Levanta um, levanta um Ah, seu trouxa Parece que o mundo não dá a volta mesmo A gente pega aqui A gente joga por cima e jogue Levanta bloqueio Levanta bloqueio de novo Meu Deus do céu Mano Mano, vocês vão enterrar essa bola daqui a pouco Mano, isso não é possível, mano Se isso aí bate na cabeça Meu cara não morreu Porque Jesus salvou ele Não é possível, velho Tomou uma bolada dessa E é... Meu Deus, defende Lá vem, lá vem, lá vem Mano, eu vou quebrar esses caras Vou pegar esses caras na porrada Eles ficam me injuriando meus jogadores Lá vem Lá vem Lá vem Ah, mas tem que ir na bola Foi parada Ai meu Deus Ai meu Deus Respiração fundo Mas... É, eu acabo de perder o jogo Gente Que time é esse? Qual a esquema tático do Putin? Que que aconteceu aqui? Ok Vamos descansar um pouquinho Um pouquinho Vamos jogar com... Paris Paris Um país da Europa Que é a Itália Vambora É nóis, hein É nóis, é nóis Italiano, GG Ponto pra Itália Vamo nessa Mano, tem que ser os... Tem que ser os bolinhas, né? Beleza, vambora, vambora, vambora Tô loucão, tô loucão, tô loucão Vou defender, vou defender Ah, moleque Mas aqui é Itália, velho Aqui é Itália Que que isso? Defendeu Meu Deus do céu Esse jogo tá muito explotado Bloqueia Mas parece que... Capite Capite Pegar até a bola Ficar por baixo Smooth Corre, corre, corre Corre, corre Bloqueia, bloqueia Corre pra cá Corre pra cá Parece que os dois primeiros pontos do jogo são nossos, né? Só que por cima Lá vem Que que isso? Mas a barreira da Itália é... É, mano Que barreira é essa, velho? Nossa barreira é da hora pra caramba Superman Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Mas olha só... Eu sou sem, ó Não, cara Vou até deixar a bolinha aí, ó Smooth Beleza, defendeu Lá vem, eles vão pular Olha essa barreira Mano, GG, barreira, velho Vou ficar lá atrás Eu vou só sacar Depois que eu sacar Eu vou ficar assistindo Porque... Eu tô achando isso muito fácil Muito fácil Tô achando isso ridiculamente fácil Saca aí, ó... Um monte de nó na linha Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, a gente pega aqui Que joia Pô, essa técnica é minha Ah, então você tá usando a barreira Contra... Ah, então é assim Então você quer jogar na sujeira Joga pro outro lado Parece que muda a volta, meu Deus Lá vem, calma Bloqueio, bloqueio Olha essa barreira Muito boa Mano, essa barreira é ótima Vai dizer, né? Meu time joga 10 Lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Olha essa barreira, velho Mano, essa barreira é muito boa Nossa, o que dizer Dessa barreira que eu mal conheço Eu já considero pago Vamos sacar smooth por baixo A cara vai pegar Pegou Vou ficar aqui atrás, ó Vou ver, tchau Vocês são os inúteis Vocês são paracas Vocês são bobos Vocês são chatos Chatinhos Vamos lá, hein Eu quero ver, quero ver Fagacidade no bagulho Deixa eu voltar aqui pra frente, velho Foi só elogiar Foi só botar fé Que acabou tudo Ela vai cair bem aqui A gente pega ela aqui Corta pra baixo assim É, cara Braço de titânio aqui O bagulho arrebenta bom Vamos lá, vamos lá Bloqueio, bloqueio Desbloqueio é muito bom Desbloqueio Que venho pra caramba E não considero nada Ok, agora vou dar um soco Super especial aqui Com toda a força Rede fina da puta Pode vir Pode vir Pode vir então Desculpa, eu tava sem óculos Agora, beleza Vamos lá Mas é, agora Na verdade eu dei um ponto Pra esses caras Pra eles não ficarem tão tristes Ó, ó, ó Isso aqui na verdade Foi tudo calculado Errou Vai que porra foi essa Vai cair o chin Põe, põe Ai meu Deus Que que é isso, que que é isso Precisa se jogar Você perdeu um set A culpa é tua A culpa é tua A culpa é tua A culpa é tua O cabelo de doce leio Você gostou do que aconteceu? Nossa, não mostrou, né A culpa é que foi Vamos lá Exclusão Vamos lá Esnudo Beleza, a bolinha foi Vou ficar aqui Que que é isso, que que é isso? É a barreira impenetrável da Itália Tem que dizer, né Tem que dizer respeito Super mega saque Hum, meu Deus Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Que que é isso? O jogador passa bem Hoje no Globo Report Meu Deus, esse é só que não Ué Que fracote Tem que ser assim, ó Assim mesmo? Ah Aceito, cara Nossa senhora Bolonheza Meu Deus, a gente tem o poder da bolonheza Da pizza Do provolone Meu Deus do céu Hum É, poder do provolone Provolone, pizza Bolonheza Lasanha Era o gourmet, né É o gourmet, gourmet Falou, galera É o brinco Ai, cara, eu me dei que nem tivesse saído do lugar Levanta Levanta, cara Nós precisamos de você Isso aí, cara Nós precisamos de você GG, cabeça de aço Só isso que eu digo, mano Já é a... Mano Amarra só o joinha pra esse jogo Vou ficar olhando a bola por mais um tempo Que jalife Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu tava coçando o joelho ali Porque pra quem pegar a bola Quando se pode coçar o joelho Ninguém tá em vida feliz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Hum Lá vem Lá vem É o quad O que você tá fazendo aí no fundo da cena? Eu queria saber Quero saber Mano, é agora, velho Ah Não Brinco, brinco, brinco Eu dei esse ponto Porque eu quis Não é verdade? Oh, meu Deus Ele sacou Meu Deus Ele tá furioso Ai, a gente joga a bolinha pra cima Assim Levantou, levantou E o bloqueio Da Itália A toalha de novo Mas esse bloqueio é muito bom Vamos lá, então Ai, meu Deus Ai, meu Deus De novo não De novo não Qual a necessidade disso, jovem? Perdemos outro sete O jogo vai pro quinto sete dessa forma Se eu ganhar Quem saca? Quem saca? Mas por quê? Saca com toda a força, então Essa é só a força total? Nem mexer direito Vamos lá, hein, time Vai, time! Porra! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Achei que ele ia me agabar Mas já ia me agabando Tomei, acho que foi horrível Vá, bola! Seja livre! Meu Deus Ai, vai voltar Da sua origem Tinha que ter um Ximpoi-pon ali, né? Mano Seja livre Que porra Foi essa? O que é que aconteceu aqui? Gente, eu peço ajuda Universitária Por que que você faz Esse showzinho de 12 horas, meu amigo? Não é necessário Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tava fingindo desde o princípio Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos lá, é agora, é agora Ai! A minha Esses caras são violentos Nesse jogo, velho Meu personagem vai morrer, velho Ó, ó Agora eu curti, hein Agora eu senti a fé Ai, meu Deus Vou embora daqui Não quero morrer Eu bloqueio o penetrável Funcionou de novo Esse jogo tá muito fácil Seja livre Vai embora Vai com Deus, meu filho Calma Isso tá tudo bem Isso tá tudo bem Aí os caras jogam a mão Da bled, tá ligado? Tipo Ah Voltou a purpurina Volando atrás da bola, não é mesmo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aham Parece que o mundo dá volta, não é mesmo? Que isso? Que isso? Peixinho style Vou ficar aqui Não vou não Ai! Deixa meu cara viver Vou entrar em coma Levanta, infeliz Vai Levantou E agora eu vou aqui de novo Sim Não vale, juízo O cara tá incapacitando o personagem do meu time ali, velho Que tipo de regra FIFA Street é essa? É louco, mas esse personagem tá muito bom Tá morrendo, mas tá bom Meu Deus Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer Ah, juízo Não tem escola, velho Eu fiz que eu morro Eu vou morrer, velho Ah, não, velho Calma aí Último ponto deles Eu não vou deixar eles virar Vamos lá Vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, calma Concentra, concentra Concentra Vou virar essa porra, calma aí, velho Vou até me ajeitar na cadeira aqui Vou virar isso aqui, vamos lá Eu acabo de perder a vantagem do pôr Acabou Mas o meu time é um infeliz, cara Olha a cara de depressão deles andando ali, ó Eu senti da vida Eles nem tão andando ainda Bem, eu vou... É, pessoal Esse aqui foi o episódio especial do Jognave Não vou fazer ele muito longo Fiz ele bem curtinho Até porque, bem Acho que dessa forma, né Quem sabe eu faça mais vídeos desse estilo aí futuramente Mas por enquanto, né Vamos deixar só por esse mesmo vídeo Então, se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Se vocês não gostaram do vídeo Clica aí no gostei, né Porque a função do botão é pra isso Que existe Se quiserem acompanhar mais vídeos meus Que saiam no canal Ou música Ou seja lá o que mais eu for fazer É só você se inscrever aí no meu canal Aí em cima Pra poder receber as notícias no canal Os vídeos que saem Tamo junto a nós, beleza, beleza Irmão, irmão E fiquem agora com a tela do vídeo Do Jognave passado E aguardem aí, pessoal Que a nova intro do Jognave Está pra ver no próximo episódio E fechando E aí E aí E aí Se inscreva no canal